Música Junto a mim, junto a mim, vem andar, pois quero ver Quanto é belo e com puro é o seu amor Fala-me, fala-me, qual que és que o rei ali Na distante galiléia junto ao mar Deixa-me seguir as marcas E na vez, a toda a tristeza Em rada, o qual fizeste No jardim lá, no jetsemane Uma por as minhas mãos E na vez, a toda a tristeza Quanto é belo e com puro é o seu amor Deixa-me seguir as marcas E na vez, a toda a tristeza E na vez, a toda a tristeza Em rada, o qual fizeste No jardim lá, no jetsemane Uma por as minhas mãos E na vez, a toda a tristeza E na vez, a toda a tristeza Quanto é belo e com puro é Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Ai você me deu Obrigado.